Uma forte mobilização tomou conta de Nova Brasilândia, quando um menino autista de 12 anos de idade foi arrastado pela enxurrada, enquanto brincava próximo a um riacho. A intensa chuva que caiu sobre a cidade naquela noite provocou uma rápida elevação do nível dos rios. O incidente aconteceu quando o garoto estava próximo a um riacho, quando o fluxo de água subiu repentinamente e o arrastou para dentro do rio. Familiares que estavam por perto logo perceberam o desaparecimento e entraram em pânico, mobilizando a comunidade em busca do garoto. Rapidamente a comunidade do município se organizou e formou grupos de busca. Com o uso de barcos e lanternas, eles vasculharam o rio e áreas próximas na esperança de encontrá-lo. A busca foi intensa e angustiante, durando várias horas e exigindo resiliência dos envolvidos, que enfrentaram a correnteza e as dificuldades impostas pela escuridão e pela chuva que ainda persistia. O momento de resgate foi marcado por muita emoção. O menino foi encontrado agarrado a folhagens e galhos ao longo do rio, mostrando força e perseverança para se manter seguro até a chegada do socorro. O reencontro foi comovente para sua mãe, familiares e para todos os presentes, que celebraram o desfecho positivo.